Vai fazer uma viagem de avião nacional e internacional e não sabe quais documentos você tem que levar pra apresentar lá no aeroporto? Prazer, meu nome é Bruna Benaz e aqui no canal você vai receber dicas de tudo quanto é coisa a respeito de viagem, principalmente se a tua dúvida é sobre avião e aeroporto em geral. Se está em dúvida a respeito de quais documentos você tem que levar pra viajar, então me acompanha nesse vídeo. Hello, mig! Tudo bem com vocês? Gente, pois é, o conteúdo desse vídeo vai ser a respeito de documentos para viajar. A gente sabe que toda viagem de avião, na verdade qualquer lugar do mundo que você vai, você tem que estar com o seu documento na mão. Até quando você vai entrar num hospital, quando você vai entrar numa balada que tem que apresentar o documento pra comprovar que você é maior de idade, aquelas coisas. E pra viajar não é diferente, você tem que apresentar um documento pra comprovar que é você, que você existe, que você está registrado, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida a respeito de quais documentos podem levar, quais documentos são aceitos pelas companhias aéreas e em que determinada ocasião você precisa levar. Uma das dúvidas mais frequentes aqui no canal é a respeito de carteira de trabalho, do próprio RG ou até mesmo do passaporte, quando devo usá-lo. Gente, então assim, vocês sabem que quando vocês fazem o check-in, vocês vão receber o cartão de embarque de vocês. Esse cartão que é responsável por permitir a entrada de vocês dentro do avião. Então o cartão de embarque vai conter a tua origem, o teu destino, o assento escolhido pra sentar dentro do avião, assim como o teu nome completo. Quando você chegar lá pro funcionário antes de entrar dentro do avião, quando já tiver iniciado o embarque, você vai apresentar o teu cartão de embarque juntamente com o documento. Então vamos lá pra lista, gente. Os principais documentos aceitos pelas companhias aéreas são os seguintes. O primeiro de todos, a carteira de identidade, o nosso queridíssimo RG, que vocês já estão carecas de saber, tá? O RG é o documento mais comum, gente. Então assim, ele é o primeiro que a gente apresenta sempre. Mas claro que além do RG, você também pode apresentar o seu passaporte. O passaporte, gente, é um documento mais utilizado pra viagens internacionais. Ele sim vai ser o seu documento obrigatório pra voos internacionais. Mas você também pode apresentá-lo aqui dentro do Brasil, porque também é um documento com fé pública, né? Além disso, você também pode apresentar a sua CNH, que é a nossa carteira de motorista. E agora eles também estão aceitando a versão digital. Lembrando que a CNH digital só é aceita se você abrir direto no aplicativo. O aplicativo se chama CNH digital. Então você não pode tirar um print. Você tem que abrir o aplicativo na hora e apresentar. E o nome que consta na tua CNH digital tem que ser exatamente o mesmo nome que consta no cartão de embarque. Além disso, você também pode levar a sua carteira de trabalho desde o quê? Para maiores de 16 anos. O seu DNI, que é o Documento Nacional de Identidade. O título de eleitor eletrônico também é válido. Ou o título de eleitor físico também, desde que contém a sua foto, tá? Que é quando a gente faz a biometria lá no tribunal. Também são aceitos cartões de identidade expedidos pelo Poder Legislativo e Judiciário. Caso algum desses seus documentos tenha sido roubado ou extraviado, você precisa obrigatoriamente apresentar um BO, que é o Boletim de Ocorrência. Se você está fazendo uma viagem internacional, se atente. Você tem que obrigatoriamente ter o seu passaporte para entrar dentro de qualquer país internacional. Mas, se você está viajando aqui para o Mercosul, para a maior parte dos países aqui da América do Sul, você pode viajar com o seu RG. Mas, todos esses documentos têm que ter 10 anos de validade. Ou seja, você tem que ter feito ele em até 10 anos. Se o teu RG já está feito há 20, há 30 anos, eles não aceitarão. Então, lembre-se de se atualizarem aí a que o documento de vocês esteja dentro desses 10 anos. Gente, um tipo de documento que vocês têm que se atentar quando vão viajar para o exterior é a questão da passagem de retorno, tá? O que é a passagem de retorno? É justamente a comprovação de que você tem uma passagem de volta para o Brasil. Ou seja, você comprou uma passagem para visitar determinado país fora daqui do Brasil, mas você tem o comprovante, você tem a passagem de volta. Ou seja, que comprova que você tem data marcada para voltar para o país. Alguns países exigem isso. Então, quando você chega em determinado país, logo quando você desembarca do avião, você tem que passar pela imigração daquele país. Mesmo que aquela cidade ainda não seja a cidade que você vai ficar. Mas você tem que passar pela imigração. Lá, eles podem exigir a sua passagem de volta. Ou seja, o comprovante de que você tem hora e data marcada para retornar para o Brasil. Justamente porque eles não querem que você more por lá. Além disso, alguns destinos também exigem o certificado de vacina, gente. Então, alguns países precisam que você demonstre, através do certificado de vacina, que você tomou determinada vacina que é obrigatória para entrar em determinado país. E também alguns países podem exigir comprovação monetária. Ou seja, que você tenha condições de estar fazendo aquela viagem e que você pode gastar naquele país. E também o seguro viagem. A maior parte dos países exigem seguro viagem. Então, se você não comprar um seguro viagem ao chegar na imigração e eles pedirem para você, pode dar problema. Gente, agora vamos falar de documentação para crianças. A primeira categoria que eu vou falar é crianças com até 12 anos incompletos. Se a criança está acompanhada dos pais ou do tutor legal, você pode levar a certidão de nascimento original ou cópia autenticada e também o RG da criança. Além disso, vocês precisam de uma documentação que comprove a filiação, o vínculo de parentesco com você. Se a criança está acompanhada dos avós ou parentes maiores de 18 anos, também é necessário a certidão e o RG da criança, assim como os documentos que comprovem a filiação e o parentesco. Se a criança está desacompanhada ou está acompanhada de um adulto maior de 18 anos, mas que não tem nenhum grau de parentesco, a mesma coisa para a certidão de nascimento e o RG da criança e uma autorização judicial ou extrajudicial autorizada pelos pais ou responsável com firma reconhecida em cartório. Se o adolescente tem a partir de 12 anos completos até 16 anos incompletos, todas essas regras são as mesmas. A única coisa que altera é que não precisa levar a certidão de nascimento, pode ser somente o RG. Mas a questão de estar desacompanhado ou acompanhado de outra pessoa que não seja da família, também precisa de autorização. Adolescentes a partir de 16 anos completos até 18 anos incompletos podem levar o seu RG ou o seu passaporte, mas não precisa de autorização dos pais. Então a partir de 16 anos vocês não precisam de autorização. Além disso, gente, puxando essa questão aí de crianças, vocês sabiam que se o recém-nascido tiver a partir de 7 dias de vida, ele pode viajar sim, desde que tenha um atestado ou alguma recomendação médica de que o bebê está em ótimas condições de saúde para viajar. Além disso, com a Gol ou com a Latam, por exemplo, crianças até 2 anos não pagam passagem, desde que na hora de viajar ela não ocupe um assento próprio, ela tem que ficar no colo dos pais. E algumas companhias aéreas, dependendo do destino e das condições tarifárias aí, eles podem até cober um valor menor para crianças de 2 a 12 anos, mas não é regra, tem que verificar direto com a companhia aérea. Além disso, gente, por favor, não esqueça de se inscrever no canal apertando nesse botão vermelhinho aqui embaixo, de deixar o super like no vídeo e também de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Esqueça também de me seguir lá no Instagram para você ter todas as novidades em primeira mão. Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, sabem que podem conversar comigo por lá e também podem fazer um comentário aqui no vídeo. Quais são os documentos que vocês mais usam para viajar? No mais é isso, gente. Listei aqui para vocês os principais documentos que são aceitos pelas companhias aéreas que vocês podem viajar tranquilamente. Tenho certeza que muita gente ainda tinha dúvida a respeito de qual documento eu posso levar, Bruna, pelo amor de Deus. Então eu listei aqui para vocês. Mas óbvio que os mais utilizados aí são o RG, a CNH e o passaporte. Lembrando que passaporte é apenas obrigatório para voos internacionais, a não ser que você viaje para países que façam parte do Mercosul, como Brasil, Argentina, Uruguai. Aí você pode viajar só com o teu RG. Mas o legal, gente, que se você tiver passaporte e for fazer uma viagem internacional, é que você leve o passaporte para que você possa entrar no país e receber aquele famosíssimo carimbo, né? Se você entrar apenas com o teu RG, você não vai ter esse carimbo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, gente. Um beijo! Tchau! Tchau!